Sejam muito bem-vindos ao meu primeiro Open. Quero agradecer ao Vidya por me dar essa grande oportunidade. Com certeza não vão se arrepender. Tenho muitas ideias pro Roller. Começando por esse Flash Open que visa unir todos nós. Chega de brigas. Eu cansei. Não quero ver mais gente brigando. Eu quero ver grupos unidos e sei que vocês também querem isso ou não. Sim. Bom, por isso mesmo, hoje vão cantar aqui as duas equipes misturadas. E depois vamos ter uma apresentação solista de cada uma das equipes. Estão prontos? Que comece o show. E agora, quero pedir um aplauso muito forte pra receber o primeiro grupo. Eles são os garotos. Com vocês, Ramiro, Benício, Simão, Pedro, Eric e Michel. Bateu. Não, 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 não. Não, não, não. Eu nunca pensei em histórias do coração. Estar em amorado para me era só um jogo. Como uma caída livre, já não há razão. Não posso controlar meu sentimento todo o tempo. Não posso falar sobre isso, mas eu acho que não tenho nada. Não posso pensar sobre isso, mas eu acho que não tenho nada. Você me faz sentir que este é o céu e que na terra já não há como você. Não posso falar sobre isso, mas eu acho que não tenho nada. Porque este é o céu e que na terra já não há como você. Não posso falar sobre isso, mas eu acho que não tenho nada. Não posso falar sobre isso, mas eu acho que não tenho nada. Não posso falar sobre isso, mas eu acho que não tenho nada. Não posso falar sobre isso, mas eu acho que não tenho nada. Não posso falar sobre isso, mas eu acho que não tenho nada. Não posso falar sobre isso, mas eu acho que não tenho nada.